Começamos? Olá, meu nome é Ivair Ragazzi, sou proprietário do Guzerá da Jus. Criamos o Guzerá há 13 anos e estamos focados nos animais leiteiros. Trabalhamos sempre na melhoria genética em leite. Então, temos focado sempre nisso, estamos sempre disponibilizando os touros para teste de progene das nossas melhores doadoras animais que são superiores à raça. Então, trabalhamos sempre nesse foco, disseminar sempre o que há de melhor na nossa ganaderia. Imagina que todas as doadoras que estão aqui são doadoras com DNA, com o rio oficial da BCZ em lactação, animais com exame beta-caseína 2A2. Então, são animais aptos à exportação, a parceria entre a PECS, Brasilian Quero, que nos proporciona esse caminho de trabalho para embriões legalizados para todos os países, com protocolo com o Brasil. A Genial, que é uma parceira de produção embrionária com a maior tecnologia, embriões muito bons para conversão, embriões que realmente dão resultado às suas propriedades. E o Guzerá da Jus, com a genética, sempre do que há de melhor na nossa fazenda, nós estamos proporcionando ao cliente, ao apreciador do Guzerá Leiteiro, que leva para a sua fazenda a nossa genética. Então, estamos aqui de portas abertas a oferecer para o pequeno, para o médio, para o grande, para quem realmente quer um animal que dê resultado, um animal que produz leite, que produz carne, que é sustentável, que é rústico, que é longevo. Eu indico sempre o Guzerá Leiteiro, porque é uma raça muito forte. Esse mesmo animal produz também uma F1, um animal guzolando, que é a cruza do Guzerá com o Rosten, com o holandês. E esse animal, além de ser muito produtivo, ele é fértil, ele é longevo. São vacas que vão produzir em Vosta Finca por 12 anos, por 12 crias, sem precisar trocar essa doadora, essa produtora de leite. E ela vai produzir também um animal, um bezerro ao pé, um bezerro com um grande valor agregado para confinamento. E as suas filhas, dessas F1, cruzando com o Pardo Suíço, com a cruza seguinte, o cara pode opcionar, se ele quer agregar mais leite ou mais corte. Então, também dá para aproveitar essas crias para aumentar o plantel leiteiro. Então, eu indico que o Guzerá, tanto no PO quanto na F1, o Guzolando, são animais muito produtivos, animais que são resistentes a parasitários, animais que dão muito pouco problema de manejo, de doença, de carrapato. É um animal que vai agregar à sua fazenda uma produtividade muito boa, uma sustentabilidade muito grande da sua fazenda, porque todos os filhos são muito bem aproveitados. e são animais rústicos, longevos e férteis. E nossa criação de Guzerá, o Guzerá da Jus, é bom salientar que o Jus é de Juliana Ragazzi, que é minha filha, eu só tenho uma filha, ela é a dona do Guzerá, eu trabalho para ela. E esses animais são muito dóceis. Se vocês forem conhecer minha fazenda, vocês vão tocar, andar no meio dos animais com a maior tranquilidade. Então é um animal que eu recomendo para que todos venham conhecer o Guzerá da Jus e utilizá-lo. Bom negócio a todos. Hoje existe protocolo para vários países onde a gente manda sêmen e manda também os embriones. Tem muitos países que já estão em protocolo com o Brasil. E os países que não estão tendo, a PECS e o Brasília 500, estão tentando aproximar esses países do Brasil, para que todos possam ter nossa genética melhoradora em suas fazendas. O Guzerá da Jus já tem vários países com protocolo. Já foram bastante embriões aqui pela PECS, pelo Brasília Queto e a Genial, que são parceiros muito sustentáveis com o Guzerá da Jus. E temos também a opção de abrir novos protocolos que é onde o governo está trabalhando para que fazemos isso. Tanto com o México, então pedimos, fizemos uma reivindicação agora para que faça esse protocolo com o México. Chamamos o presidente da PECS, Jorge Viana, o sucessor dele, o rapaz que eu não lembro o nome, então é um nome muito legal, mas não me lembro o nome, está difícil. Mas chamamos ele para uma reunião para que possamos dar, agilizar esse protocolo com o México, que é um país que tem muito interesse em nossa genética. Então está bem encaminhado esse procedimento de protocolo. Esses animais são todos aferidos, oficiais pela BCS, são animais acima de 4 mil quilos, mas tem animais aqui de 9, de 8, de 7 mil quilos de leite, 6 mil e tantos quilos na primeira lactância, mas tem algumas de segunda lactância com 9, vaca adulta. E o Guzerada Just tem vários recordistas de controle leiteiro, campeãs de torneio leiteiros, campeãs de pista, melhores da raça, e isso disputando a pista pesada que é a BCS. Então além de nós produzir bastante leite, nossos animais são fenoticamente muito bonitos. E o Guzerada Just está aí à disposição para quem queira utilizar em qualquer país. Ranchos de hoje não se detêm. Nosso compromisso é seguir te levando os temas mais interessantes do agro e da ganaderia até a comunidade de teu hogar. No te pierdas nossos programas e síguenos nas redes sociais. Unidos somos mais fortes. A CIDADE NO BRASIL